Inscreva-se no canal e ative as notificações. Manda aí. Vai, pode ir. Fala galera, um grande abraço, Deus abençoe o trabalho de vocês, valeu? É. Boa tarde, a maior e melhor nação desse mundo, a nação rubro-negra, que é custódio flamenguista sem papai na língua, trazendo para vocês as últimas informações do nosso amado e querido Mengão. Hoje, dia 28, né? Hoje é dia 28, não, hoje é dia 27 de novembro de 2019. Já pedindo a você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e senta o dedo nesse like. Já vou começar esse vídeo aí informando a vocês que o jogo de hoje, Flamengo-Ceará, será transmitido para todo o Brasil, todo o Brasil na rede global, vivo, menos para São Paulo e Rio Grande do Sul, que vai ter o jogo dos seus times lá. Mas o restante do Brasil todo vai assistir ao vivo, ao vivo, Flamengo e Ceará às 21 horas e 30 minutos. Lembrando que estarei no Maracanã fazendo uma live para vocês, mostrando lá tudo o que acontece antes do jogo, o aquecimento dos jogadores no campo do Maracanã, o público chegando, entrevista com o torcedor, enfim, toda a movimentação e logicamente que vou estar filmando depois volta olímpica, os gols, enfim, e publicarei no dia seguinte, na quinta-feira, esse vídeo, porque lá do Maracanã você não pode transmitir ao vivo e o sinal lá de internet é horrível. Antes do jogo ainda dá, é o que eu vou fazer para vocês. Antes do jogo, está fazendo uma live super esperta, eu vou estar com ele, Velton, do canal Rubro Negro Pilhado, ele também vai estar fazendo uma live lá no canal dele, vamos nos dividir, faz no meu, depois faz no dele, e conto com a visualização de vocês e com o like de vocês, que é muito importante que vocês assistam do começo ao fim, inclusive a propaganda, não quer assistir a propaganda? Deixa a propaganda rolar, quando entrar a minha voz ou a abertura do canal, vocês começam a assistir. Mas dá essa moral aí para ajudar na monetização do canal. Valeu? O time do Flamengo, provável que vai a campo, eu já falei ontem na live, que para mim teria que ir com o time titular, até por conta da entrega das faixas, da volta olímpica, enfim, mas não impede dos outros jogadores estarem ali no banco de reserva, até porque acredito eu que o Jorge Jesus está poupando para pegar o Palmeiras, que é na rodada seguinte, o Flamengo quer ganhar do Palmeiras e vai ganhar do Palmeiras para bater todos os recordes aí. Ganhamos deles aqui e vamos ganhar em São Paulo. O provável time é César, Rodinei, Rodolfo, Rodrigo Caio e Renê, Vinicão, né, volante, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho, Renier e Lincoln. Lembrando que os dois únicos titular poderá ser só o Rodrigo Caio e o Everton Ribeiro. Então, mais uma vez o time, César no gol, Rodinei, Rodolfo, Rodrigo Caio e Renê, Vinicão, né, o Vinicius, Diego, Everton Ribeiro e Vitinho, Renier e Lincoln. Outra notícia que o pessoal tem me perguntado aí sobre o Wendel, 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 que era do Fluminense, Wendel que está no esporte, cara, o esporte está pedindo 25 milhões de euros, surreal para um volante, né, que se estivesse bem mesmo, né, eles não estariam querendo negociar. Primeiro ponto, né, pode ser que venha para o Flamengo, arrebente, mas 25 milhões de euros é só porque o Flamengo que está querendo. Então, irmão, vai ficar com o jogador por aí, porque aqui não tem bobo, dirigente do Flamengo, Marcos Braz, não vai dar esse mole, se vier, com certeza, não será por essas cifras, já estou falando. Outra notícia, dando conta de que a Inter de Milão quer usar o Gabigol como moeda de troca, cara, é a última vez que eu falo sobre esse assunto. Gabigol, 99% de chance de ficar no Flamengo, por quê? A Inter de Milão e o Flamengo já tinham trato quando o jogador chegou, o jogador, na ocasião, valia 20 milhões de euros, e era o que o Flamengo pagaria o término do contrato. Se o jogador se valorizou, foi campeão da Libertadores brasileiro, foi jogando no Flamengo, foi com a camisa do Flamengo. Então, independente de qualquer coisa, trato é trato, sujeito homem, faz trato com o sujeito homem num aperto de mão. Se a Inter descumprir esse trato, não tem mais acordo com o Inter em negociação nenhuma. quem perde são eles. Quem perde são eles, em futuras negociações. Então, assim, Flamengo tá tranquilo, o quê? Se o Gabigol, se não ficar, a gente contrata outro, o dinheiro tem em caixa, e até sobrando, até sobrando, mais de um bilhão, mais de um bilhão de superávit esse ano. Então, assim, Flamengo quer, torcida quer, mas como aconteceu com o Cuejá. Se não for de ficar, irmão, vai com Deus e seja feliz. Eu já falei, se eu sou o Gabigol, eu peço pra ficar, tá? Por quê? Vai ganhar muitos títulos, vai ser ídolo de uma geração, vai ser ídolo de um dos maiores clubes do mundo. Foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, pode ser campeão mundial, Libertadores ano que vem, brasileiro, Copa do Brasil, enfim, fazer história. Mas é história no clube de regatas do Flamengo. Ele já tem uma noção do que é isso. Então, tá nas mãos dele, tá nas mãos da Internacional, que já tem um acordo com o Flamengo, sim. A imprensa fala muita besteira, tá? Então, eu tô trazendo essa notícia aí pra mais uma vez. Ontem eu falei na live, tô falando aqui. Só está se esperando a decisão do Mundial de Clubes, por quê? Flamengo sendo campeão, a negociação de valores, de contrato, valores salariais, vai ser um. Flamengo não sendo campeão, Deus livre guarde, vai ser, Deus livre guarde, né? Vai ser. Flamengo não sendo campeão, as cifras serão menores. Assim também com o JJ. Então, só está esperando o término do Mundial pra que tudo se decida, tanto na relação de JJ quanto de Gabigol. Mas a informação que eu tenho, que a única definição é de valores. Valores e tempo de contrato. No mais, que vai ficar, o fico já foi dado, já foi decidido. Então, não vamos ficar dando ouvido a mimimi de imprensa, não, gente. Vamos focar no que tem que focar, curte aí os títulos, curte aí a onda que nós estamos tirando, entendeu? As ondas que nós vamos tirar ainda, entendeu? Todos os campeonatos que nós vamos disputar, Supercopa, Recopa, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e Mundial de novo, irmão, é só vitória, é só alegria. Valeu? Mais tarde estarei no Maracanã fazendo um trabalho super maneiro aí pra vocês, junto com o Elivelton do canal RN Pilhados, Rubro Negro Pilhado, tamo junto a sair. Senta o dedo nesse like aí, saudações, Rubro Negras, um beijo no... Ah, lembrando que o Gustavo do Raça, Amor e Paixão lembrou no vídeo dele de uma coisa, de uma outra parada que a gente tirou onda também. Nosso zagueiro Pablo Mari, ele não tomou um drible nessa Libertadores, ele não foi driblado uma vez. Nem quando jogou contra o Cebolinha, que é driblador, o Pablo Mari não foi driblado. É mais um recorde nosso aí. Valeu? Beijo no coração de todos vocês. Fui. Tchau, tchau, tchau.